Você é luz Me beija na boca Me ama no chão Você é luz Terra, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca vem não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmim Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu Oh, 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 oh Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de café Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E tudo sai de mim Puxa o meu coração Você é pouco Eu sou paixão Você é luz Terra, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão